Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adélide Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Pergunta de hoje é bem simples. É verdade que as mulheres têm mais capacidade de incorporar do que os homens? E essa é uma pergunta até mesmo recorrente, e é um fato que acontece no desenvolvimento mediúnico nos terreiros. As mulheres, na verdade, são em maior número do que os homens. E, normalmente, elas têm maior facilidade para incorporar realmente. Não porque elas são mulheres, não pelo fato de ser mulher causa isso. Mas é que os homens têm uma característica, de acordo com a criação que é dada aos homens, ou seja, as características que um homem deve ter perante a sociedade, que é diferente da mulher. O homem não pode ser tão emotivo, até mesmo nos dias de hoje, alguns homens são criados assim, não ter tanta emoção demonstrada, ou seja, tanta capacidade de abrir a si mesmo, ou seja, transmitir aquilo que ele sente para o mundo que está fora dele. As mulheres não. As mulheres, elas têm desde criança, desde a sua formação, tem a característica e a permissão de trazer a emotividade, aquilo que está dentro de si para fora. Mesmo com as amizades, com as amigas, andando de mão dada, indo para o banheiro juntas, isso demonstra uma capacidade de pôr para fora aquilo que está dentro de si. As mulheres, ao longo da sua criação, fazem isso normalmente. Os homens não, os homens têm que reprimir, os homens têm que conter, os homens não podem chorar, o homem tem que ser forte, e o homem tem que resolver as suas coisas por meio da racionalidade, do raciocínio, da razão, e a emoção atrapalha. Isso é que o homem aprende. E isso, obviamente, possui reflexos na incorporação, na sua capacidade de desenvolver a sua mediunidade. Isso é óbvio. Quando o homem tem essa formação de não demonstrar aquilo que se encontra dentro de si, ele não consegue incorporar. Ele tem dificuldade de incorporar. Somente aquele que se abre à espiritualidade, que deixa o externo tomar conta daquilo que está interno, ou seja, um espírito, entrar no seu campo vibracional e passar as suas mensagens, é uma entrega. O homem não é acostumado a se entregar às coisas, e sim a dominar e a ter o controle. O médium de incorporação, ele precisa deixar de ter o controle, entregar o controle à outra pessoa. Esta é uma qualidade que os homens não têm em sua formação, na própria sociedade, na sua educação, não mediúnica, mas na sua educação como um todo. As mulheres não. As mulheres estão aptas a sair do controle, e não porque são escravas, mas porque entendem que isso é uma demonstração de sua própria essência como mulher, ou seja, a doação aos outros, a doação à vida, e a entregar as suas emoções para que os outros também usufruam dessas emoções, num campo espiritual, num campo familiar, ou seja, em todos os campos, em todos os ramos, já que o espiritual também está dentro da família. Essas foram as considerações de hoje. Espero terem ajudado as pessoas, os nossos irmãos umbandistas, e você que tem dificuldade na incorporação, veja se isso não tem a ver com a sua formação como pessoa, como você foi criado. Aquele que está sempre preso com as amarras sociais, não consegue se libertar, e assim tem dificuldade de desenvolver a sua mediunidade, de passar as mensagens do plano espiritual. Um grande abraço, até amanhã e tchau!